Beleza, cambada. Seguinte, hoje eu estou aqui para poder debater com vocês sobre a linguagem BC. Linguagem ou comando, porque BC é uma linguagem de cálculos, mas pode ser utilizada como um comando. Na verdade, tem três formas de você utilizar a linguagem BC. Primeiro, através da linha de comando mesmo. Você digita o comando BC, seguido do cálculo que você quer, ele te dá a resposta. Ou, segunda forma, é o modo interativo. Você digita BC, ele entra dentro de um ambiente da linguagem, e assim você está dentro de uma calculadora, e assim você digita o cálculo que você quer, ele te dá a resposta. Ou, através de linguagem mesmo, você escreve o seu código BC e executa através do comando BC, você indicando o seu código. O meu interesse pela linguagem BC começou através de uma necessidade do bash, porque, como você pode conferir no meu curso de imigração para Linux, eu tenho uma sessão toda somente para o terminal de comando Zshell. Fora que no curso todo eu abranjo sobre o Zshell. Eu utilizo três terminais, o Zshell, o Bash e o Toybox. É que o Toybox ainda não está pronto para você utilizar como um terminal de comandos padrão. Falta em torno de 15% e ele está filé para a gente utilizar até substituir o Bash. Mas, no caso, o Zshell, que eu mais gosto, o motivo mais é devido a recursos que ele tem que o Bash não tem. E um desses recursos é exatamente a questão de suporte à unidade de ponto flutuante. E isso, para programador, é uma maravilha. No caso do Bash, é o seguinte, você pode utilizar o comando echo para fazer cálculos. Não tem o menor problema. O problema é exatamente no Bash, porque como ele não tem suporte à unidade de ponto flutuante, então quando você precisa fazer cálculos onde são números quebrados, tipo 2.5 vezes algum outro número, ele te dá uma resposta errada. Ele não consegue calcular aquilo. Então, para poder suprir a necessidade do Bash, porque foi uma coisa que eu pensei, é o seguinte, tudo bem, eu utilizo o Zshell, muita gente também utiliza, mas e as pessoas que não utilizam, ainda utilizam Bash, como é que supra essa necessidade? Que é uma coisa até padrão, até hoje, Bash é um terminal de comandos padrão no Linux. Então, foi onde eu pensei, como suprei essa necessidade? Foi onde eu encontrei que você pode utilizar recursos externos, como, por exemplo, a linguagem Perl, a linguagem Python, a linguagem Alk, ou a linguagem BC. Tá, e como eu estou acostumado com o Alk, eu gosto da linguagem Alk, para trabalhar junto com o Shell Script, foi onde eu resolvi utilizá-lo e suprir minha necessidade. O problema também no Alk é que, assim, o Alk não é uma linguagem para cálculos, ele é uma linguagem para processamento. Apesar de você poder fazer cálculos, ele tem funções relacionadas à matemática, mas a linguagem BC, ela já é toda voltada para cálculo, então eu acho ela melhor nesse caso. Tanto é que a linguagem BC, ela é uma linguagem importante para compilar o kernel Linux. Exatamente. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês não é a linguagem BC que a gente tem nas distribuições, porque BC já vem para o padrão nas distribuições, faz parte do pacote Core Utils, do GNU. Eu quero chamar a atenção de vocês para o BC desenvolvido pelo Gavin Howard, que é o BC padrão do terminal de comandos Toybox. Eu comecei a falar sobre o BC do Gavin mais ou menos em 2018, quando foi anunciado que o Toybox ia ter suporte a esse BC. E de lá para cá eu venho acompanhando, já foi lançada a versão 0.8.5 do Toybox, que já está 85% pronto com o terminal de comandos padrão, porém eu percebi que o BC do Gavin ainda está no diretório pendente do Toybox. E foi onde eu pensei, pô, eu vou testar aqui para ver até onde ele vai, onde que está bom ou onde tem erro. Eu cheguei a postar isso no meu Instagram. E no meio disso eu descobri um bug, porque para você sair da linguagem BC, geralmente o que a gente faz? Pressiona Ctrl C para sair, ou então Ctrl D no caso do BC. BC do Gavin, você digita Ctrl C, ele dá mensagem para você, que você tem que digitar a palavra quit e ele sai do terminal. Só que, digitando Ctrl C, seguido de Ctrl D, ele entra nesse loop aqui. E foi onde eu resolvi reportar para o Gavin e ele me respondeu até rápido, inclusive, disse o seguinte, que esse já é um bug muito conhecido e já foi corrigido. Eu olhei e falei, corrigido como? Não sei se eu estou vendo ele aqui. A questão que ele me explicou é que é o seguinte, ele mantém a própria versão de BC dele, enquanto que o Toybox mantém a versão de BC deles. É o próprio BC do Gavin, mas o projeto Toybox mantém a própria versão deles. Ou seja, um fork. Tanto é que a versão do Toybox é mais ou menos 1.0.1, enquanto que o do Gavin já está na 5.1. Ele está muito à frente. E é interessante o BC do Gavin, porque ele possui muito mais recursos do que o BC do GNU. Ele não tem os mesmos bugs que o BC do GNU. Tem suporte até mesmo, por exemplo, à linguagem DC e tem um desempenho muito melhor que o BC do GNU. Olha, honestamente, eu acho ele muito mais poderoso e eu espero que mais para frente as distribuições adotem o BC do Gavin. Tanto é que uma coisa muito interessante é que, apesar do Toybox manter uma versão do BC do Gavin, a equipe do Android utiliza a própria versão do Gavin para compilar o kernel Linux do Android. O BC do Gavin também está sendo utilizado até mesmo para construir um novo algoritmo do comando Diff. E a maior base de usuários do BC do Gavin é a comunidade FreeBSD. Vale ressaltar que o BC dele não está disponível somente para Linux, no caso também Android, que também é uma distribuição Linux, já mencionei isso em alguns outros vídeos, e para FreeBSD. Está disponível também para OpenBSD, NetBSD, Solaris, AIX, HPUX e até mesmo a versão para Windows. Se você quiser saber mais sobre a versão do Gavin, por que ele não tem esses bugs que o BC do GNU tem e por que o BC é utilizado para compilar o kernel Linux, eu vou deixar a entrevista aqui que o Gavin nos concedeu. Tem versão em português e versão em inglês, que eu traduzi a entrevista para vocês, tá bom? Se vocês quiserem saber mais, não deixem então de conferir o link na descrição desse vídeo, tá bom? E também deixando a mensagem final que o Gavin mandou para a gente, beleza? Forte abraço e até lá!